Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo e hoje é dia de Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca, às 8 horas no Maracanã, clássico dos milhões, é jogão, é jogo que se decide dentro de campo em 90 minutos e é claro, é impossível um torcedor vasqueino não acordar nessa quarta-feira ansioso por esse jogo, pensando nesse clássico e sem dúvida nenhuma acreditando na vitória do Vascão. Então eu já começo pedindo pra você deixar aqui nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo entre Vasco e Flamengo, deixa aqui a sua opinião, se está confiante na vitória, a gente vai falar muito sobre essa partida, muito sobre esse clássico no vídeo de hoje, mas também trazer outras informações importantes, principalmente sobre contratações. Tem novidades sobre o atleta João Diogo, que ontem foi dispensado da Caldense e está livre pra assinar com o Vasco, trazer também informações sobre o atacante Lucas Oliveira, que vem do Mangu e em breve será oficializado como novo reforço do gigante da colina e muitas outras novidades importantes pra você, torcedor vascaíno. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e deixe também o seu comentário, se está na expectativa aí pra esse jogo de hoje entre Vasco e Flamengo. Ajude o nosso canal a crescer, a gente precisa muito do seu apoio, muito do seu like, muito da sua inscrição. Então nos ajude e também seja membro do canal do Gigante. Estamos com o nosso clube de membros aberto, link na descrição, seja membro e ajude o nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e iniciar falando sobre contratações. A gente vai deixar pra falar sobre esse clássico entre Vasco e Flamengo pro final do vídeo. E iniciando falando sobre o Lucas Oliveira, atacante que virá do Bangu. Praticamente tudo acertado entre as duas partes. O Bangu já nessa semana divulgou oficialmente a saída do Lucas Oliveira e a sua transferência ao Vasco da Gama. E agora, de fato, o que falta pra concluir essa negociação são os exames médicos. A partir do momento que o Lucas Oliveira fizer os exames médicos e for aprovado em tal, ele será oficializado como um novo reforço do Vasco da Gama. Já está muito perto de ser anunciado. Inclusive, tempo de contrato já foi determinado. Assinará um contrato com o Vasco até junho de 2024, recebendo R$ 35 mil mensais. Um valor sete vezes maior do que ele recebia no Bangu. Pelo Bangu, ele recebia R$ 5 mil e pelo Vasco irá receber R$ 35 mil. Um salário realmente pequeno pros padrões do Vasco, mas grande para os padrões do atleta. E o Vasco, inclusive, ficará com mais da metade do percentual dos direitos econômicos do jogador. 60 para o Vasco e 40 para o Bangu ou 70 para o Vasco e 30 para o Bangu. Com relação a esses percentuais, não tivemos direito a essa informação, mas ele chega a São Januário, inclusive com credibilidade. Pois para um atleta como esse, que ainda não teve destaque no cenário do futebol nacional, fechar um contrato por mais de dois anos é que, de fato, tem a confiança da atual comissão técnica. Então, deixe aí nos comentários se você acha que o Lucas Oliveira é uma boa contratação para o Vasco da Gama. E além do Lucas Oliveira, outro atleta que deve chegar é o João Diogo. O João Diogo é um atacante da Caldense, inclusive é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, ao lado do Hulk, do Edu e de alguns outros atletas que disputam a competição com cinco gols. Ele também participou de dois gols da equipe dele, dando duas assistências. Disputou todas as dez partidas que a Caldense jogou nesse Campeonato Mineiro e, inclusive, levou a Caldense às semifinais da competição. Estava aí aguardando, ansioso, para que pudesse disputar essas semifinais junto, é claro, a essa equipe. Mas ontem surgiu aí, de fato, a informação, o GE confirmou que vários clubes estão disputando a contratação do João Diogo. Clubes como o próprio Vasco, Bahia, Chapecoense e Londrina querem a contratação de um dos grandes destaques do Campeonato Mineiro. E após tudo isso, a Caldense, pela parte da tarde, divulgou oficialmente em nota a saída, a dispensa do atacante João Diogo. E ele ontem mesmo já se posicionou sobre tal fato. Ele não vai jogar mais pela Caldense, o CES está livre no mercado, rescindiu seu contrato com o Clube Mineiro e, segundo a própria Caldense, um dos pontos que teria sido essenciais para a sua dispensa foi o seguinte, abre aspas, cometer atos de indisciplina, incompatíveis com a conduta esperada de atletas profissionais. Ou seja, de fato, queimando o João Diogo aí para o cenário do futebol nacional e o futuro clube dele. Porém, após essa nota emitida, o próprio João Diogo, através de um vídeo, se posicionou, deixando bem claro que esse relato da Caldense era algo incompreensível, pois o motivo, segundo o próprio atleta, foi um pequeno passeio que ele acabou tendo com um amigo que também foi dispensado. Ele aparece aí de roupas íntimas e um pesqueiro, o amigo dele no caso, e tudo isso teria acabado gerando nessa dispensa. Além disso, também o João Diogo teria entrado com bebidas no CT da Caldense. Mas o mesmo também deixou bem claro em seu vídeo explicando que o CT da Caldense era utilizado para festas, então entrar com bebida no local seria algo normal. Ele se justificou, a Caldense enviou uma nota, é claro, antes dispensando os atletas e ficou essa situação meio chata. Porém, um jogador que vem se destacando, jovem de apenas 25 anos, que poderá fechar com o Vasco da Gama. Atualmente, ele e seu empresário estão avaliando as melhores propostas e ele pode ter sim o seu destino no Vasco. Se você conhece aí o jogador, deixe também aqui no chat, aliás, nos comentários a sua opinião, se acha que será um bom reforço para o Vasco da Gama. O certo é, está livre no mercado e cabe dentro do orçamento do gigante da colina. Antes de entrar no assunto Vasco e Flamengo, só trazer uma informação importante sobre o Ulisses, zagueiro que se lesionou nessa última partida contra o Resende. Ele já foi operado nesta terça-feira e volta ao CT nesta sexta-feira. Passará por um período de recuperação, mas já na sexta estará novamente no CT Moacir Barbosa para fazer já o seu período de recondicionamento, de fisioterapia, para estar o mais rápido possível disponível para o técnico Zé Ricardo. Sua previsão de volta? 4 meses. 16 semanas é o tempo em que ele deve ficar fora e estará novamente só depois de 4 meses à disposição do técnico Zé Ricardo. Então, com isso, o Vasco deve ir ao mercado e contratar um zagueiro, pois a gente olha para o plantel do Vasco e só temos Juan Quinteiro e Anderson Conceição, porque o Luiz Cangá não terá o seu contrato renovado. Então, de fato, é uma preocupação. O Vasco vai forte agora ao mercado trazer pelo menos mais um zagueiro para suprir essa carência que temos atualmente dentro do nosso elenco, principalmente se tratando da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Vasco e Flamengo, hoje é dia. Parciais de ingressos. A última de 34 mil ingressos vendidos para Vasco versus Flamengo. Ontem à noite, pelo menos 8 mil já teriam sido destinados ao setor sul, que é o setor do Vasco, e ainda faltariam algo em torno de 14 mil a 13 mil serem vendidos. Ou seja, torcedor, compre o seu ingresso e vá apoiar o Vasco nessa partida de hoje, que será essencial. Inclusive, há uma expectativa para que haja o lançamento da camisa já nesse jogo contra o Flamengo. O Vasco ontem deixou bem claro, através de suas redes sociais, que hoje às 4 horas da tarde terá o lançamento do novo uniforme. O terceiro uniforme, uma camisa branca com uma lista horizontal nas costas. Essa faixa diagonal que temos na frente também terá nas costas nesse novo uniforme. Inclusive, Fontes aí vem dizendo que é uma das camisas mais bonitas já lançadas pelo Vasco nesses últimos anos. E a expectativa é que o próprio Vasco já use esse novo uniforme na partida de hoje contra o Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que a última partida entre Vasco e Flamengo pela semifinal, por uma semifinal, foi lá em 2016 em Manaus, num jogo único, onde o Wallace, inclusive do Flamengo, entrou dentro de campo, colocou a bandeira no meio do gramado, fincou ali a bandeira do Flamengo. Inclusive, naquela partida, o Nenê, o William Arão, o Rodinei, dois atletas e um que estão no Vasco atualmente e um ou dois que estão no Flamengo participaram daquele jogo. Naquela oportunidade, o Vasco venceu. E venceu muito bem, venceu por 2x0 com um gol do Andrezinho e outro gol do Riascos. E a gente espera que isso venha também se repetir nessa partida de hoje contra a equipe do Flamengo. É foco total, é preparação máxima. O elenco vascaína atual já entendeu a importância de vencer um clássico como esse, um Vasco-Flamengo. E eu tenho certeza que eles irão entrar com tudo para conseguir a vitória. O Zé Ricardo terá força máxima para essa primeira partida contra a equipe do Flamengo. Ele concluiu a preparação nessa última tarde de terça-feira no CT Moacir Barbosa. E parece que vai haver mudanças na equipe titular. A expectativa para o time titular de hoje é, claro, com o Thiago Rodrigues no gol. Edmar, Anderson Conceição, Juan Quinteiro e a lateral direita é uma das dúvidas, porque pode ter tanto o Everton quanto o Leonardo Matos. O Leonardo Matos que foi titular de duas das últimas três partidas do Vasco contra o Flamengo. Ele entrou de titular também nessa última partida contra o Rezende. Ele também foi titular da posição e, na minha opinião, conseguiu conquistar a vaga. Então há grandes possibilidades de hoje a gente ver o Leonardo Matos ao invés do Everton, na lateral direita, do meio para frente. Será composto por Yuri Lara e, muito provavelmente, também o Zé Gabriel. Essa dupla de volantes que foi bem contra o Rezende dá uma consistência defensiva maior ao elenco vascaíno e, à frente deles, o Juninho. Ou seja, poderíamos ter uma trinca de volantes, dois de uma característica muito defensiva e o Juninho tendo mais liberdade para criar as jogadas ofensivas do Vasco da Gama e a trinca de ataque sendo formada por Nenê, Gabriel Peck e Raniel. O Ranigol, a esperança de gol do Vasco da Gama. Com relação aos desfalques, dois apenas. O Ulisses, pela lesão e operação que teve ontem, e o Getúlio, que sentiu um desconforto muscular no treino de sexta-feira, num período de finalizações durante o treinamento. É desfalque importante para essa partida, mas a gente espera que os que estão no banco de reservas venham aí ir bem e ter um bom desempenho quando forem utilizados. É jogo importante, poderemos ter inclusive a mesma lei do ex. Atualmente, dentro do elenco do Vasco, dois atletas já passaram pelo rival, o Leonardo Matos e o Luiz Henrique. O Leonardo Matos que tem uma pequena passagem em 2005 pelo Flamengo, ao ser emprestado pelo Olympique de Marseille ao Clube da Gávea. E o Luiz Henrique, que foi cria da base do Flamengo, foi descoberto aos 11 anos de idade pelo Zico e, depois disso, conquistou um monte de coisa por lá. Foi, inclusive, o capitão da base do Flamengo, conquistou Copinha, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Supercopo. Era um dos destaques do rival, mas agora veste a camisa do Vasco da Gama e eu tenho certeza que irá honrar essa camisa na semifinal de hoje. É jogo grande, é clássico e o torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, confia e espera a vitória. Compre seu ingresso, porque o lugar de vascaíno hoje é no Maraca. Rapaziada, esse foi o vídeo, expectativa grande, deixa aí o seu placar. À noite a gente retorna com pré-jogo, com pós-jogo, tudo diretamente, a gente espera do Maracanã pra você e nos ajude, que o ingresso tá caro, deixa aí, se torne membro, por isso que eu falo, se torne membro do canal, ajude no Superchat, é importantíssimo pro nosso crescimento, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixe o seu comentário, o seu placar aqui embaixo e, é claro, como eu sempre falo, saudações. Vascaíno. É porque é o meu pastor, o meu único amor, da letra é meu pastor, da letra é meu pastor.